A iniciativa do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União visa valorizar o esforço conjunto dos setores público e privado para garantir um ambiente mais ético e sem corrupção no país. O prêmio existe desde 2010. Este ano, 195 empresas participaram da avaliação. O número de inscrições foi 100% maior que na edição anterior. Um recorde desde a criação do programa. A importância disso se dá por ser um movimento voluntário, por ter um outro espaço que reconheça o avanço das empresas e isso gera referências importantes para que outras também assumam. O ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Torquato Jardim, ressaltou que o prêmio valoriza as empresas comprometidas com o progresso do país. A vasta maioria do empresariado brasileiro, a vasta maioria do setor público não é parte nem do Messalão nem do Lava Jato. E essas 195 empresas que se expuseram à avaliação são exemplos disso. Reinaldo Goto, diretor da Simens Brasil, destacou as ações da empresa para conseguir a aprovação no Proética. Nós desenvolvemos novos treinamentos relacionados à legislação brasileira 12.846 e também prestamos um pouco mais de atenção ou especificamente olhamos com bastante mais atenção a questão das licitações públicas. O fato de terem cada vez mais empresas com selo proética nos dá um bastante mais otimismo relacionado à melhoria da governança das empresas no mercado brasileiro. Obrigado. Obrigado.